Música Será que poderíamos dimensionar o valor e a preciosidade de uma vida? Música 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 O meu projeto aqui é servir as pessoas, então eu ajudo as pessoas com forte costura, as mulheres aqui. Trabalhamos com pessoas do lixão, pessoas da rua. O nosso coração se alegra muito de estar aqui com eles, de fazer esse trabalho, de de alguma maneira trazer redução de danos. Mas ao mesmo tempo, sinceramente, meu coração fica sofrido de saber que essa realidade ainda existe. Pessoas que precisam tirar o seu sustento do lixo. Talvez nunca falaram para eles de outras coisas que o mundo oferece, a educação, o trabalho, a profissão. Mas o nosso objetivo é começar, sim, alimentando, matando a fome dessas pessoas, porque muitas famílias vivem aqui. Então o nosso alvo com esse trabalho é chegar à transformação total dessas vidas e oferecer para elas uma profissão, uma nova forma de sustento da sua família, uma nova forma de ganhar sua renda. Música Essas pessoas, para nós, são nossos próximos. Querer para eles o que eu quero para mim. Que essas pessoas são um tesouro, são preciosas, são valorosas. E nesse tempo que nós estamos aqui, nós temos que dar tudo. Tudo, 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 para ganhar esse tesouro para Jesus, que são elas. Alegria, trazer um pouco de esperança. Música Então, nós temos muita satisfação e muito amor de estar aqui cumprindo algo que Cristo nos chamou para fazer. Amém. Música sempre batalha, sempre para frente. Graças a Deus que temos, meus santandes ao Jesus Cristo nos chamam , para trabalhar. Sei que no poder não. Música Música Amém. Amém.